Já foi decretado que a feira de quarta-feira em Pimenta Bueno será mudada de local, será mudada aqui da avenida Toríbio de Lom Ribeiro. A feira de quarta-feira está sendo alvo de discussão entre feirantes e autoridades em Pimenta Bueno, pois segundo a prefeitura de Pimenta Bueno, o local onde a feira está atrapalha muito o trânsito da cidade. Até então, foram citados dois lugares para se instalar a feira, na avenida Atrás da Escola Sese ou na praça do bairro BNH. A prefeitura, junto com os feirantes, tem 15 dias para tudo ser resolvido. Conversamos com o promotor de justiça, doutor André, e ele esclarece mais sobre essas mudanças. Há certo tempo já observa-se que a feira, ocorrendo na rua Toríbio, ela tem proporcionado, potencializado problemas no trânsito e também, principalmente, de acesso ao hospital e acesso à escola. A feira, quando ela é montada, já no início da tarde, ela impede que os pais cheguem à escola que está ali localizada, obrigando que os alunos caminhem com um período maior até o portão principal. O mesmo ocorre no final do dia. Muitos pais, inadvertidamente, com o objetivo de evitar essa caminhada e atravessar a rua do adolescente, ingressam na contramão de direção para chegar até o local. Isolou o portão de acesso da escola. Em contato com os órgãos de trânsito e também com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar, informalmente, já haviam notícias de que o acesso ao hospital também resta prejudicado, porque a feira propicia uma reunião de veículos, um congestionamento no local. E nós sabemos que, durante a operação de salvamento de uma pessoa, minutos e segundos são importantes. Então, temos aí interesse da saúde, priorização da vida, atendimento ao público, educação e a prioridade também que se impõe a crianças e adolescentes. Então, a feira de quarta-feira, a questão é o trânsito naquele local que ela está acontecendo. Ali, pega quatro bairros da cidade que desembocam tudo naquele setor ali da rua Turibodilon. Então, o que se definiu? Em uma audiência pública no Ministério Público, se decidiu que vai ser mudada a feira daquele local. Então, nós estamos trabalhando já dois novos locais para fazer essa mudança. Então, o que eu quero colocar para a população, que é para a melhoria do nosso trânsito, melhoria dos munícipes, é que vai ser mudada essa feira. Então, ou vai ficar ali em redor do SESI, no fundo e na lateral do SESI, ou ela será mudada ali para a Praça do BNH. Será num desses dois locais. Então, na audiência pública ficou definido que nós íamos fazer esse levantamento, qual o setor de menos impacto, onde ia comportar melhor essa feira, visto que isso é uma feira grande, é a segunda maior feira do município. E aí ela vai ser mudada, visto o transtorno que causa nos dias de quarta-feira ali naquele setor do hospital. Aqui para trás, do SESI aqui, vai ser bem mais ótimo, porque vai sair desse fluxo aqui de carro, que é uma avenida única, né? E, na minha opinião, eu concordo em ficar aqui atrás do SESI mesmo. E todos os férios estão concordando? Bom, o que tiveram na reunião, a princípio lá, todos estão cientes. Até agora não houve nenhum questionamento ainda sobre isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho